E aí, pessoal! Gente, beleza com vocês? Aqui é a Isabela. Gente, bem-vindos vocês, né, ao programa Gaja. Né, gente? Gaja que tá chegando a hora dele entrar lá no clube, né, pra arrumar, pra gestilizar a Bruna, né? Vou vir a Tima Cudi pra entrar no clube. Vamos ver se a semana dessa, agora em maio, eu vou entrar lá no clube. Vixe, uma menina lá. Vai controlar uma menina. Eu vou ter que ver isso depois, tá? Pra lá. Ai, céu. Gente, vocês estão aqui, né? Todos vocês, né? Gente, agora... Amanda... Amanda, né? E Eliane. Chegou aqui ontem, né? Por causa do programa do Gaja. É. Estão só vocês, né? A Jéssica não quis ir, porque ela tava muito culpada esses dias, né? Ela já foi fazer piratas por mim. Não, eu tô cedo, né? Então... E só para nós, né? Hoje é terça, né? Sim, hoje é terça. Ah, tá. Hoje é terça. Terça, nada de brincadeira. Então tá. A gente vai fazer esse negócio, né? Né? Então tá. Eu não fico nenhuma exposição. Então tá. Oi? Oi. A internet tava muito ruim dessa vez, né? Tava muito ruim a internet, né? Aham. Oi, gente. Tudo bem? Eu sou a... Eliane. Essa menina aqui... É medo de sorte. Ó, tô de rabinho. Você tá de rabinho? Ó, tá de rabinho de boa coração, né? Você é rabo de arraia. Rabo de arraia. Sei. Quem é rabo de arraia? Nossa, velho civil. Até a noite. Hum? Olha o baleiro de furadeira. Não, o povo tá arrumando aqui o prédio. Ah, tá. Me acordou com o baleiro de furadeira. Pensei que tava contando alguma coisa isso aí, só o quê? Ah, alguma coisa assim... Impedível, né? Eu até te tenho. E salstar. Uhum. E você, gente? Tudo bem? Tudo. Oi, gente. Tudo bem com vocês? Amanda. É contas horas são? Nove horas já. Ah, tá. Saber que já é nove horas, né? É nove horas. Que é a hora de Brasília. O meu sertão é a hora de Brasília. Eu vou imitar aqui, descalça. É, descalça. Isso pra coxulé. Hum. Que é? São... Nove e... E quatro. Ah, tá. Já passou das nove e meia já, meu filho. É, passou mesmo, né? Uhum. Passou das nove e meia. Da dez horas. Chegou das oito e meia. É, simplesmente, né? Uhum. Chegou das oito e meia. Ah, senhora. Tá muito... Tá muito cedo, né, gente? Pra poder acordar da dez. É. Mas era sete horas. Ah, tá. Era sete horas. Não, tá acordado. Vem, carinha. Oi. Oi. É, carinha. Ô, minha mãe quer... É, minha mãe não gosta, gente. Que eu namoro burrito. Eu falo pra ela na response. Eu vou ter que falar pra ela com o coração. Ô, mãe. O burrito quer namorar comigo. Ele é... Ele é tímido. Ele é especial. Ele é autista. Gorruã. É. Deixa ele namorar comigo. Né? Deixa ele namorar comigo, que ele gosta. Peraí. Só pra ter minha mãe, ela não respondeu. Tudo que eu falo de coração, ela não responde. Quando eu falo de mim mesma, ela responde. Nossa, velho. Ela pensa que burrito é saliente. Nossa. É. Namorar eu. Namorar você. É. Nossa. Uhum. Ela precisa namorar eu. Mas por que eu vou te namorar eu? Porque eu sou adolescente, né? Mas por que eu tenho um papo de tempo que ele é me namorar agora? Vamos namorar o burrico. Eu posso namorar o burrico. Mas... Não tem tempo agora. Não tem tempo agora. Não puder, né, burrico? Vamos ver. Se eu deixar. Vê, Isabela. Nossa, gente. Tá muito corrido. Você abaixou o seu TikTok? Eu baixei, baixei, baixei. TikTok kawaii. Baixei. Ela mandou kawaii. Ela manda, né? Sim. Tá kawaii. É. Ah, tá. Percebi agora. As meninas vão ver aqui a Lana Italiana. Nossa, vê que ela vem aqui e eu vou dar um presente pra ela. Que aniversário é amanhã. Sério? Sério. Aniversário da Lana Italiana é amanhã. Hoje é quanto, gente? Não. Não. Hoje é sete. Não. Sete, não. Oito, nove. Não. Nove, não. Nove no domingo. Nove. Não. Nove, dez, onze. Hoje é onze. Hoje é onze. Hoje é onze. Nem percebi. O dia tá muito fracicido. Nem percebi no dia. O dia vem só nós, né, gente? Vem só nós, né? O olho de bicho não me ajuda no celular. Ele só fica quieto. Ele só fica quietinho. O celular é lento pra caramba. Não deu-me livre. O pessoal é lento demais. Ai. Nossa. Meu celular, às vezes, tá lento. É? É, mas o celular às vezes é lento. É, celular assim é lento. É demais. Fácil, né? Se tem orelha? Eu tenho orelha. Tá aqui, ó. Meus orelhos. Ah, tá. Sua orelha é de bigode. Orelha. Ai, meu Deus do céu. Eu tô descalço dos meus pés. Descalço. Descalço. Tô descalço mesmo, minha filha. Não tem que controlar, não. Eu tô descalço mesmo. Procuro aqui um negócio aqui. Não tô achando. Não tô achando negócio. Meu Deus do céu. Vai virar patrimônio. É, patrimônio. Vai virar patrimônio. Negócio muito que a gente acha assim. Não a gente não acha mais. É. Nossa. Peraí da menina aqui. Ô, menina. Fácil, né? Uhum. A gente vai se perturbar um pouquinho. Uhum. É, verdade. Quantas horas são, gente? Nove horas. Ah, tá. Nove horas. Esqueci. Prit, acordou nove e meia. Não, oito e meia. Oito e meia. Oito e meia. Você ficou me acordar cedo. Com o Pika Paul, girar a quadra desse daquele jeito. É. Nossa. O Pika Paul acordou cinco horas da manhã. A Jéssica acordou sete horas, né? A Lani acordou sete horas e meia e quarenta pra abrir o Pilates. Mas a Jéssica também eu tô senta. Mas a Jéssica também eu tô senta. Mas a Jéssica tá senta demais, né? Uhum. Pra abrir o negócio lá. Elas abriram. Elas abriram o negócio lá pra... Pra fechar o conteúdo da... Delas, né? E nunca mais elas acharam mais. É. Ficou no tempo real. É, ficou no tempo real. É, a gente nem imagina. No tempo real que a gente fez e não conseguiu mais. Uhum. Pessoal, fiz umas trocas, tá? Pessoal. Faço, né? Uhum. Nossa, velho, tá tudo desengarrafado. Né? Uhum. Tá tudo desengarrafado. Porque quando eu acho que não mudou a minha vida. Mas eu acho que... Você tem seu namorado? Não, eu tava lá, na Coreia. Ah, eu tava lá. Você socou por lá agora? Não tem pra Goiânia? Não. Goiânia aqui não é cheio de violência. É, Cine. Só os bandidão. Só os bandidão matando. É. É, Cine. É, Cine, minha filha. Tem só bandido. Uhum. O Wanda tem que se preparar as coisas dele também. Ele vai a aula de pintura hoje. E toda a texta é anime. Toda a texta é anime. Toda a texta é anime. Toda a texta. Sério. Entendi. Toda a texta é anime. É fácil, né? Uhum. E vai ser assim. Ninguém que vai... É... Que vai ser um mundo melhor. Só se não tiver aula. Se não tiver aula não tem anime. É. Pessoal, vai ter o quê? Eu acho que vai ter o... O simbolo de português com o Raimundo. Ah, tá. Acho que era quinta-feira de manhã. Sei. É de manhã? É de manhã mesmo. É de manhã. Ah, tá. É de manhã. Sabia não. Raimundo vai dar a prova. A prova de usar o quê? De... Não sei. Não tá. Entendi por que ele vai dar a prova. Uhum. Ele vai dar a prova de... Ele nasce sexta-feira, de tarde. Vai ser o teste de matemática. Não. O simulador. Vai ser daquelas. É nome. A gente conta. É. A gente conta. Sério. A gente conta. A gente conta, né? Sim. Ih, Marinho. Tá lascado. A gente caiu. A gente caiu. A gente tá lascado. Nossa. Faço o mesmo. Deixa eu andar aqui. Andar aqui e falar um negócio aqui. Espero, espero meu. Existe uma gacha tão escabelada do que eu. Ai. Ewa. Hoje é quanto? Doze. Hoje é doze, tá? Quanto eu fui a onze? Não. Hoje é quanto, meu? Hoje é onze. Peraí. Oito, nove. Não. Nove. Oito. Nove. Dez. Hoje é dez. É o quê? Onze. Onze. Hoje é onze. Hoje é onze mesmo. Hoje é onze, tá, Rocinho? Eu tô... Eu tô... Eu tô maluca da cuca. Ai. Ai. Sarinha. Uhum. Hum. Mãe, preciso dizer que te amo. Sara. Hum. Sei lá o quê. É a sua irmã? É a minha prima e a minha tia. Ah, tá. Sei. Ai. Precisava de fazer almoço. Laura, mãe. A Laura, meu Deus. Eu vou fazer almoço. A Laura ficou lá. Cadê a Jéssica? A Jéssica, ela... Ela foi... Lá. Ah, tá. Precisava de fazer a Jéssica, né? É a Jéssica. Fazer pilates. É. Hoje eu fui fazer pilates. Hoje eu tinha de fazer pilates. Sei lá mais o quê. Mas tá correndo mais assuntos do que mim. Mas... É muito grave. Quis minutos. Então vai ser... Minha dependência rápida. O que todo mundo vai fazer, né? Antes... Fácil, né? Nossa. Os ratos foram embora. Sério. Os ratos. Os ratos velhos. Que eu achei... Que eu achei um saco. Não sei. Teve rato aqui. Teve rato. É que nojo. Rato. Subindo pra janela. Nossa. Subindo pra janela. Agora eu me lembrei dos ratos agora subindo aqui nessa casa. Subindo rato aqui nessa casa. Eu me lembrei. Que me lembrei. Não sobe rato nenhum não, filho. Aqui não fica rato não. Aqui a gente mata. É. Fica um subir rato. Não subir rato nenhum. A gente mata tudinho. Tem um dia que subiu rato aqui. Aí... A mãe do outro tinha que comprar remédio. E o Juan foi a primeira vez rato. Subindo aqui. Comendo a ração do cachorro. Nossa. Foi uma desgramada de rato aqui. Saiu o que? Eu tinha que expor minha vida tudo em dia. Porque antes... Né? Então tá. Então pessoal. Ai de céu. Ai, eu expiei. Então gente, é fácil, né? Tem que pôr minha vida tudo em dia. Então tá pessoal. Gente, vou falar o vídeo aqui. Pessoal. Isso aqui, pessoal. Foi um vídeo pra vocês, tá? Uh. Isso aqui foi um vídeo pra vocês, tá? Só imaginando, pessoal. Esse dia... Esse dia é maravilhoso, né? Esse dia de gente contato. 15 minutos. Acompanha mais tarde, pessoal. O vídeo de... De 9 minutos falando nossa vida, pessoal. Com a Jéssica, com a Laura, com todos. Tchau pra vocês. Até mais tarde. Tchau.